Eu faço parte da equipe da doutora Marcela Orsay, que hoje comanda a Delegacia de Proteção à Criança. É uma delegacia bem aparelhada pela Segurança Pública e pelo Estado de Goiás. Mônica, os sinais são vários. O Fred, ele alertou aí uma questão do tempo que se passa com a criança. Às vezes, por vezes, você passa muito tempo com ela, porém você não tem um contato com a realidade dela. Você não pergunta pra ela o que está acontecendo, você não percebe o que está acontecendo, você não entra em contato com o corpo da criança pra ver se tem algum tipo de marca. Quando você começa a perceber isso, a entrar em contato com isso e negligenciar, nós temos um caso grave. Esse caso grave é porque a criança se encontra em um campo, em um contexto de vulnerabilidade crônico. Por quê? Porque a pessoa que poderia ajudá-la identifica os sinais e não faz nada. Se negligencia em relação àquilo. Então, essa criança começa a entrar em um campo de vulnerabilidade cada vez mais alto. E a gente vê chegar até desfechos trágicos, como a própria morte de uma criança. Sim, pode chegar ao topo, ao ápice de um fato criminoso ou não. A gente não sabe o que ocorre, porque essa criança pode vir sendo machucada e por algum momento ela ter uma falência de óculos. Agora, doutora, a gente conversava um pouquinho antes que a pandemia, ela tirou a criança do contato de possíveis pessoas que poderiam ajudá-la, como professor na escola, alguém numa creche, babá de uma outra criança num parquinho. Elas estão mais isoladas. E quando a gente sabe que muitas vezes essa agressão vem de dentro de casa, fica complicado pra ela pedir essa ajuda? Sim, é porque como a gente tem um ambiente crônico e o ambiente crônico se caracteriza especialmente pelas pessoas que ali cuidam dela negligenciar tais fatos, um terceiro neutro que seria na escola ou que seria na creche ou que seria em algum lugar em que a criança sai e passa parte do dia dela, é o lugar mais adequado pra identificar esses ambientes mais crônicos, que são os ambientes que geralmente vão parar na delegacia. Isso é uma obrigação dos adultos. A gente fica com aquela questão, ah não, não é meu parente, não é da minha família, não tenho nada a ver com isso. Mas qualquer pessoa de fora que perceba, ela tem essa obrigação moral de denunciar. É responsabilidade de todos. Está na Constituição Federal Brasileira. É responsabilidade de todos. Hoje o Brasil, ele tem canais de comunicação que a pessoa pode se pronunciar de forma anônima. Até na própria delegacia pode fazer ligações anônimas. O Disque 100 é um canal de comunicação nacional. Quando você comunica um caso ao Disque 100, ele vai direto ao Ministério Público. E o Ministério Público repassa para a delegacia fazer a investigação. Então os canais, eles são diversos. E quantos sinais? Pode falar, Fred. Mônica, desculpe eu te atrapalhar. Doutora, o que que você só explicasse pra gente, eu acho que essa seria também a pergunta da Mônica agora em sequência. Quais esses principais sinais que realmente alertam pra um parente, um amigo, até uma pessoa estranha, perceber que há alguma coisa errada com essa criança? Fred, por vezes, nós adultos esperamos que crianças falem, verbalizem algo. Mas, por exemplo, o Henri, ele era uma criança de tenridade, muito pequena. Eu também não sei como era o nível de comunicação dela. Por vezes, a criança, ela não vai conseguir se comunicar espontaneamente. Os adultos precisam da pergunta certa, da pergunta correta. Aí você pode falar, Viviane, mas não sabemos fazer a pergunta correta. Fique atento, questione essa criança. Tá acontecendo alguma coisa com você? O que que você não gosta naquele lugar? Do que que você não gosta lá? O que fazem com você lá que te incomoda? Você gosta de estar lá? Você gosta de permanecer ali? O que que as pessoas fazem com você lá? São perguntas genéricas, mas se tiver acontecendo algo com a criança, ela vai verbalizar em algum nível de informação. O comportamento muda muito, doutora? O comportamento muda muito. Por vezes, se a criança está em ambiente crônico há muito tempo, ou há algum tempo, você não vai notar a diferença no comportamento da criança. Por quê? Ela vai se habituar àquilo. Porque a pessoa, ela pode criar um cenário, por exemplo, e empurrar a criança. A criança não vai saber que ela foi empurrada. Pode criar um cenário, por exemplo, de falar, ah, ande em cima daquele sofá e pule de lá. É um cenário que se cria, a criança não vai saber que aquilo foi provocado, né? Mas se ela chegou a verbalizar, falar assim, eu tenho medo, eu não quero ir, ela passa mal, é um sinal muito claro. É um sinal bem claro. Aí você pode abrir o diálogo, perguntar o que que tem lá que te incomoda. Porque às vezes ela não sabe identificar o que que incomoda ela lá. Doutora, até mesmo, se a senhora me permite, até mesmo aquela criança muito retraída, aquela que não fala, aquela que de repente conversava e aí de uma hora pra outra ela começa a ter um comportamento diferente, ela fica retraída, ela não quer conversar, ela não olha pra pessoa, ela fica ali só no cantinho dela, isolada, tem alguma coisa errada com essa criança. Sim, mudou o comportamento, pra mais ou pra menos, tem alguma coisa diferente com a criança. Ela vai dar sinal. Nós adultos fazemos isso, você imagina uma criança, que é rápido, é fluido. A criança no movimento dela, na dinâmica dela, ela muda, a criança chegou em casa, da escola. Você vê a expressão dela diferente, fala, o que que aconteceu na escola de diferente hoje? O que que aconteceu que você está assim? Isso, inclusive eu já acompanhei vários trabalhos, e o trabalho de vocês é espetacular, porque vocês trabalham de uma forma bem lúdica também, até mesmo pra conseguir tirar essas informações dessa criança. O pai que está em casa, a mãe que está em casa, um parente, um amigo, um professor, ele pode também criar essa maneira lúdica de pedir pra que a criança desenhe ali o que ela tem medo, ou o que ela mais gosta, ou qual que é o sonho dela, de repente é viajar, ir embora, sair, porque eu já vi até algumas reportagens onde a criança, ela desenha ela se matando. Então aquilo ali também é um sinal de que alguma coisa dentro dessa criança está magoando muito essa criança. Sim. Utilizar essas técnicas lúdicas, elas podem dar vários tipos de interpretações. Ainda eu gosto de enfatizar que o melhor contato com a criança, Fred, é o diálogo. É você perguntar o que está acontecendo. Na forma como ela te responde, você vai entender o que está acontecendo com ela. Então ela pode falar nada, utilizar um termo, entonação vocal que passa desconforto. E ali você pode continuar abrindo diálogo com ela. A criança não consegue ser dissimulada, doutora. Ela sempre vai, de uma forma ou de outra, passar algum sinal. É, isso é uma falácia que, de teorias atrás, há muito tempo atrás, as pessoas trazem que criança mente ou dissimula. Isso não ocorre. O que não se tem, Mônica, é a pergunta correta. Se você não tem a pergunta correta, você não vai ter a resposta correta. Então, para você, por exemplo, identificar a violência psicológica é muito difícil. Porque a criança, ela sabe que tem alguma coisa, mas ela não sabe te falar o que é. Violência psicológica é invisível. Mas ela ocorre. Quando você tem fatos, aí você tem como acessar mais. Então, para você ter ideia, a gente tem que ir em todo o cenário. Do que, como que essa pessoa brinca com você? Ela brinca de quê? De te empurrar? Ela pede para você pular de algum lugar? Ela te coloca para brincar em um chão, por exemplo, que tem buraco? Como que é isso? Então, é investigar todo o cenário. É uma cena. O crime ocorre em uma cena. As famílias precisam ter mais tempo para observar essas crianças. Não adianta a gente ver que, às vezes, essa negligência, ela vem na forma de ah, correria, empurra para lá, empurra para cá. É, não. Precisa de tempo e de contato. Contato, você precisa conversar. Só estar próximo não adianta nada.